Olá, tudo bem com você? Eu sou a Flávia Queiroz, sou designer em bonecas de pano e ministro cursos presenciais e cursos online de bonecas de pano. Imagina você fazendo a bonequinha dos seus sonhos? Imagina você impressionando as suas clientes com habilidade em pintura? Imagina você deixando seus parentes e amigos de queixo caído com tantos detalhes e tanta harmonia? Imagina você fazendo o que ama e recebendo por isso, além de receber muitos elogios? Foi isso que eu fiz. Ao longo da minha trajetória de trabalho, eu me via trancada no escritório, fazendo serviços de escritório e não via muita satisfação nesse tipo de trabalho. Então, num período de umas dificuldades que eu vinha passando, alguns problemas que eu vinha passando, navegando pela internet, eu via as bonequinhas de pano artesanais. E fiquei muito encantada. Aí, comecei a me interessar em fazer bonecas de pano. Peguei linha, agulha, lã, algodão cru, alguns tecidos velhos que eu tinha em casa e comecei a fazer na mão mesmo. Gente, quanto trabalho, quanto tempo, mas assim, quando o resultado final apareceu, eu fiquei muito feliz. Aí, eu fui atrás, mesmo sem saber o que ia acontecer daí pra frente, eu fui atrás de uma máquina de costura. E você sabe que máquina de costura não é um valor tão baixo, né? Cheguei lá, passei o meu cartão, depois veio aquele arrependimento. Meu Deus, o que é que eu fiz? Mas aí, eu coloquei na minha cabeça que sempre a gente tem que ter uma máquina de costura pra conserto, né? Pra alguma emergência. E comprei. Então, eu cheguei em casa com a minha maquininha, entusiasmada, comecei a aprender a tirar alguns moldes, né? E aprender a fazer as bonequinhas de pano. Gostei demais, mas eu queria mesmo, era conseguir fazer aquelas pinturas maravilhosas que eu via nas bonecas artesanais. Aquelas pinturas perfeitas, que pareciam que foram impressas, né? Na carinha da boneca. Então, gente, me dediquei a fazer cursos de pintura, pintura em tela, cursos online, cursos presenciais, pra que eu pudesse aprender passo a passo técnicas, né? Várias técnicas e desenvolver uma maneira fácil pra poder fazer as minhas pinturas e que tivesse um resultado impressionante. Então, gente, fui fazendo as bonequinhas pra vender, pra presentear. Foram horas, madrugadas, fazendo bonecas. E quando eu postava na internet, as meninas sempre me elogiavam. Aquilo me dava mais gás, mais ânimo. E elas pediam que eu as ensinasse. Então, eu decidi fazer dessa atividade uma fonte de renda. E comecei a ministrar cursos. Cursos presenciais e cursos online. Atualmente, eu tenho quatro cursos pagos e vários tutoriais e dicas no YouTube também. E estou apresentando pra vocês o curso das meninas românticas, que é da coleção Romantic Doll. Esse curso está maravilhoso, gente. É um curso, assim como todos os meus cursos, pra iniciantes ou pra avançados. Você que nem sabe fazer bonecas de pano, mas que tem noções básicas de costura, perfeitamente fará as bonequinhas e fará também as pinturas. Porque eu ensino passo a passo, em vídeo, aulas bem gravadas, bem detalhadas. Pra que o aluno, mesmo sem saber fazer bonecas de pano, consiga executar com maestria. Sem precisar usar muitas ferramentas e sem precisar unir várias técnicas. Sem precisar desperdiçar materiais ou tempo. Você pega o seu projeto prontinho e executa tranquilamente. E nesse curso online, você vai poder pausar quando você estiver fazendo junto. Vai poder repetir quantas vezes você tiver dúvidas. E vai poder vê-lo em qualquer lugar que você tiver, de qualquer aparelho eletrônico que você tiver. Basta que você tenha uma boa internet. É muito legal. Porque você não leva dúvidas pra casa. Você tira suas dúvidas, inclusive comigo, quando você precisar. Lá na plataforma de cursos online, onde você terá o acesso ao seu curso. Você pode me chamar no chat. Ou você pode me contactar também nas redes sociais. No WhatsApp ou por e-mail. Sempre quando você tiver alguma dúvida. Eu sou muito agradecida a Deus, gente. Por ter me dado inspiração. E por ter me dado oportunidade de entrar nessa atividade Bonecas de Pan. E muito agradecida a todas as alunas e alunos. São mais de 1.500 alunos satisfeitos com as minhas aulas. Então, assim, isso não tem preço. A satisfação de vocês em relação ao meu trabalho é o que me motiva. É o que me dá gás pra desenvolver cada vez mais projetos diferenciados e encantadores. O curso online, gente, tem duração de 2 anos. Então, você pode ver e reverar os vídeos quantas vezes quiser, pelo período de 2 anos. A internet me trouxe o conhecimento que eu precisava pra desenvolver todas as minhas técnicas. E é através da internet que eu passo pra você. Reunindo tudo e simplificando pra que você consiga executar com facilidade. E tem um resultado muito bom. O artesanato, gente, já deu vida, já deu alegria, já deu satisfação. Há muitas meninas que se encontravam sem estímulo de vida, com alguma tristeza, com algum problema. Esses dias mesmo, eu tive um relato de uma querida aluna. Que me mandou mensagem de voz pelo WhatsApp falando da experiência que ela teve. Há pouco tempo, ela perdeu o filho dela. E aí, estava completamente triste, deprimida. E começou a fazer bonequinhas de pano. E eu fiquei muito feliz que ela me citou como uma das que motivou ela a fazer bonecas de pano. E me mostrou as fotos das bonequinhas que ela tinha feito com as minhas aulas do YouTube. E comprou os meus cursos, disse que está amando. Então, gente, isso não tem preço. A realização de um sonho de alguém, a motivação pela vida, a motivação causar alegria no coração das pessoas com esse simples trabalho. Mas que é de muita valia, assim, como quando eu comecei. Hoje, algumas meninas também estão começando. Porque se sentem sem fazer nada, se sentem tristes. Então, assim, o artesanato e principalmente as bonecas de pano é uma atividade muito boa pra alma. Eu garanto a você que você fará essas bonequinhas com maestria. E deixo a garantia por minha conta. Então, se você adquirir o curso e ver que o curso não é pra você. Que por algum motivo você não vai conseguir aprender. Que você não gostou do curso. Você pode pedir o seu reembolso em até 15 dias após a compra do curso. E eu te devolvo sem nenhuma burocracia. Sem te perguntar o porquê. Então, não tem desculpas pra você adquirir o curso online Romantic Doll. O curso Romantic Doll, você pode comprar no cartão de crédito, parcelado ou à vista. Ou comprar à vista no boleto bancário. Imprimindo o seu boleto, você pode pagar em qualquer agência bancária antes do vencimento. Quando a compra é feita no cartão, você terá acesso na hora ao curso. Você recebe o acesso pelo seu e-mail. E quando você compra no boleto bancário, demora dois dias úteis pra que o acesso chegue lá no seu e-mail. Que é o tempo que o banco, né, manda as informações pra plataforma. Então, vamos lá. Se você é assim como eu, apaixonada por bonecas de pano. Quer ter resultados surpreendentes. Quer aprender a arriscar e a pintar suas bonequinhas e fazer vários detalhes. Se quer um novo projeto pra enriquecer o seu portfólio. Clica aqui em algum lugar dessa tela. Que você vai ser direcionado a comprar esse curso. E se você não está no meu site nesse momento e quer conhecer mais sobre o meu trabalho. Você vai entrar no flaviaqueiroz.com E vai conhecer os meus trabalhos gratuitos. Você pode pedir moldes gratuitos. E vai conhecer todos os outros cursos que eu tenho disponíveis. E mais e mais novidades. Será um enorme prazer ter você como aluna, como aluno. E poder contribuir. Então, deixo aqui um grande abraço pra você. Fique com Deus. E a gente se encontra na sala de aula online. E a gente se encontra na sala de aula online. E a gente se encontra na sala de aula online. Legenda Adriana Zanotto